Fala aí galera! Bom, esse videozinho aí é pra explicar pra vocês uma maneira bem simples de formatar um cartão SD pra funcionar legal com o seu MSX SM. Por que que eu tô falando isso? Muita gente pega imagem pronta, pega de não sei onde, tem dificuldade e é uma coisa realmente simples e aí você pode fazer e você faz uma imagem básica e aí depois você fez o básico que já tá formatado funciona um cartão de qualquer tamanho. O MSX SM ele suporta os cartões SDHC e a única coisa é que o Nextor, que é o sistema operacional que a gente vai estar utilizando, ele suporta partições de até 4GB então se você pegar um cartão de 8 ou 16GB, eu tenho um de 16GB, eu tenho um de 8, tenho um de 4, tenho um de 1, então vou pra esse videozinho que eu tô usando esse aqui ó, que é um cartãozinho de 1GB, mas o meu mesmo que eu uso no meu SM, ele é um cartão de 8GB, então não tem problema algum. Qualquer tamanho funciona aí, desde que seja, eu não sei até que tamanho, mas eu peguei até 8, 16, então não imagino que ninguém vai comprar um cartão de mais 16GB, não faz sentido né, porque você não vai estar usando também. Enfim, você pega o cartãozinho, né, e aí você fala, bom, como é que eu vou fazer aí pro meu MSX SM botar legal? Primeira coisa, o MSX SM ele é baseado no firmware do KDL, né, o OCM traço PLD. Está atualizado com a última versão aí do 371, né, e aí eu recomendo você usar aqui ó, o OCM SD BIOS Pack. Nós não vamos usar uma BIOS SD, não tem necessidade, mas eu vou estar mostrando, esse é o SD BIOS Pack, ele também serve pra você montar um SD qualquer, então ele é bem simples. Só que, você vai ver que aqui, eu vou dar um zoom, vai tremer, porque é tudo na base aqui da mão. Então, é, então você vê lá, o OCM BIOS SPAC, SD BIOS Pack Private Link, ou seja, não basta você ir lá e clicar, porque não vai baixar. O KDL, ele fez isso, porque tem uns arquivos aí do Nexper, da MSX DOS e tal, então ele achou por bem, é, de BIOS e tudo mais, ele achou por bem, não distribuía abertamente. Mas é só você mandar um e-mail pra ele ali, né, você manda um e-mail, você pede, né, tanto que você clica aqui, ele já vai te dar direto aqui, né, pra você mandar um e-mail. É, então é batata, você vai lá, pede, pra mim ele me mandou no mesmo dia, não sei que horário que você vai mandar, se ele vai mandar no mesmo dia ou não, mas acredito que não vai demorar mais que um dia pra você receber o link. Você baixa o SD BIOS Pack, e aí você vai estar aqui, é, com ele baixado, né, e então você vai usar o prompt do DOS, né, prompt do comando, e aí agora eu vou dar um zoomzinho aqui, mais focado no prompt do DOS, que é onde a gente vai fazer tudo. Então eu vou pegar meu cartãozinho aqui, e eu vou colocar ele no meu leitor de cartão SD, e o meu leitor de cartão SD cria ele lá no DriveF, tá, então eu coloquei ele, é, e aí, aqui dentro, né, do SD BIOS Pack, tem o primeiro um update all, é bom fazer. Então você manda aí um update all, ponto CMD, e aí ele vai estar montando algumas coisinhas aí, é mais pro caso de quem vai usar um SD BIOS, mas tudo bem. É, demora um pouquinho, então vamos ser pacientes aí. Eu não tenho certeza se é necessário ou não, acredito que não, mas, por via das dúvidas, a gente faz. E aí ele, ele vai, vai criando aí, né, os arquivinhos e, e tudo mais. Tudo pronto, e aí, então, você vai ver que aqui, ele tem um diretório chamado Make, então a gente vai entrar dentro do diretório Make, e aí, você vai ver que aqui tem um, é, newsdcard.sdcmd, ou tem um Make SDB. Qual que a gente vai usar? Eu, particularmente, vou usar o newsdcard, se você quiser, você pode brincar com o Make SDB. O Make SDB, ele vai fazer um SD BIOS, né, então ele vai te permitir usar uma outra BIOS que ele cria, que ao invés de usar a BIOS que vai estar dentro do seu MSIL SM, né. É, dá pra você escolher aí qual que vai ser o, o, a configuração e tal, né. É, e dá pra você dizer aí qual que é o modelo, né, se você quer o, o, o tipo de teclado e tal, ou se você quer com Yen, com barra invertida e tal, né. Dá pra você dizer qual que é o logo que você quer de 2+, o não oficial do MS3, e por aí vai, né. Você escolhe o tipo do Basic, né, que o padrão aqui é o Basic Turbo, né. E aí ele gera aí um arquivinho, o SMBIOS DAT, que você pode usar depois no teu cartão. É, eu não vou estar falando muito a respeito disso, por quê? Porque aí a gente vai entrar nos parâmetros de, ah, qual que é o meu teclado, qual que é o meu teclado, qual que é o meu teclado, e acho que não é, a ideia aqui é, quem tiver nesse nível aí de ficar tentando, daí você já pode meio que ir experimentando, tentando e brincando. Então vamos lá no New SD Card. E aí aqui ele tá mostrando, eu já tinha criado, né, então vou criar por cima. Então ele identificou aqui que eu tenho no F dois pontos e tal, então eu vou colocar aqui o meu F. Aí o meu label aqui é MSSSM 1GB, cartão de 1GB. Ah, ele avisa que vai destruir tudo e vai mesmo, que ele vai formatar. Então você não tem que se preocupar em baixar a ferramenta da Panasonic de formatar SD, se vai formatar em FAT16, blá blá blá. Ele faz tudo, e mesmo se o cartão for um tamanho maior, ele faz. Posso até pegar, a gente poderia até mostrar com um cartão maior, que no momento eu não tenho nenhum pra usar, mas é o procedimento é o mesmo, né. Então ele formatou, finalizou, feito. Aí vamos ver o que ele gravou lá no meu cartãozinho. Olha que legal, ele já gravou o MSS2.2.sys, o Nextor.sys, Command2.com, Autoexec.bat, Reboot.bat, Diretório Úteos, com algumas utilidades aí bacanas, uns utilitários, e o Help do MSS2.2. Ou seja, o cartão, ó, tá pronto pra você usar no MSSSM e já vai funcionar. Aí, tem o pacotinho aí que eu tô falando do, da UNAPI, o NAPI, né. E aí ele tem aqui uma pasta dentro desse pacotinho, que é pra raiz do cartão SD. Nesse caso, como é um cartão que tá começando do zero, você não tem que se preocupar, mas aí eu já vou dando a dica. Se você já tem um cartão, já tá funcionando e tal, você vai copiar o seu Autoexec.bat, vai renomear ele pra qualquer coisa, e aí você vai editar aqui o Autoexec.bat, né, e o Autoexec.bat, pra ele ficar do jeito que você quer, do jeito que você precisa, com o que você já tinha no teu cartão. Que às vezes você tem um patch diferente, uns outros diretórios e tudo mais, aí cada um sabe do que faz. Esse Autoexec.bat, Autoexec.bat, ele é basicamente o que que é? O Autoexec.bat, ele vai lá na UNAPI, e ele vai chamar esse RAM Helper, que é o cara que permite instalar o driver do ESP na memória, na Memory Mapper. E aí, quando ele chama esse cara, o RAM Helper, ele vai brevemente pro basic, que você nem repara, e volta pro DOS. E aí, qualquer coisa que tiver configurada antes, vai pro saco. Aí, então, aqui no Autoexec.bat, ele fala pra, olha, chama o RAM Helper, e o RAM Helper, quando eu terminar, por favor, chame o Autoexec.bat. E aí, aqui no Autoexec.bat, tá todas as coisas normais de um Autoexec.bat. Que nesse pacotinho aí, eu simplesmente coloquei o... coloquei as coisinhas padrões aí do... pra carregar o driver UNAPI do MSS-SM, carregar o horário por ele e tal. Então, aqui, como a gente tá partindo do cartão virgem, eu não tenho problema nenhum, vou pegar esse cara aqui, copiei tudo ele, e vou jogar no meu cartãozinho aqui no F. Então, vou lá pro F, que tá aqui, e vou copiar. Então, aqui, o Autoexec.bat, pode substituir, não tem problema nenhum. E pronto, meu cartão está prontíssimo. Vou exitá-lo. Então, aqui. E eu vou colocar agora ele no meu MSS-SM. Vamos mudar aqui a saída de vídeo pra saída de vídeo aonde está ligado o meu, MSS-SM. E vou ligá-lo com esse cartão novo. Então, aí está. Tá pela HDMI aí, a entrada digital. Já carregando tudo que deveria. Então, já carregou o RAM Helper, já chamou o driver, já instalou, já esperou a conexão, já atualizou a hora. Então, você já está aí com o seu cartão prontinho. Aí, você grava a Sofa Run, o que você quiser, né? Tá prontinho. As partes de internet já estão todas prontas. Se a gente chegar aqui e ir lá no... Então, vamos lá, né? Então, aqui, os poucos arquivos que a gente já tem. Quase um giga livre, né? Que foi o cartão aí que a gente gerou. E aí, se você entrar lá no diretório, por exemplo, uma coisa legal que você pode fazer, olha lá. Você vai lá no Hub e aí você vai lá e dá um Hub List. Ah, tá novinho. Então, primeiro Hub Configure. Vamos lá. Aí, o Hub configurado apropriadamente e aí eu posso, então, dar um Hub List. Aí, ele está listando uma porrada de coisa que tem dentro do MS-SysRAM. Que ele permite você... Ele te permite aí que você baixe, né? É tudo legal. Não tem nada aí que seja com Copyright, até onde eu sei. você pode baixar aí para o teu cartão e já ir lá e mandar bala, né? Então, vamos lá, por exemplo, X-Racing. Um joguinho legal. Então, eu vou lá e faço um Hub Install X-Racing. Ah, ele já cria o diretório lá e tal. Eu só não... Vamos ver aí se vai dar certo porque eu não sei se o MGL e a OCM já está lá. Então, vamos lá. CD barra CD X-Racing MGL OCM X-Racing.rom Ah, não está no Utils. Então, é... Opa, de... Aí, dois pontos barra útil. Vamos lá... Não, tem. Não está no Path, então. Então, A2 pontos barra úteis barra MGL OCM e aí X-Racing. Então, carregou aí o joguinho. Aí, essa acabou. Formatou, baixou tudo pela internet. Simples, não, galera? Então, está aí para vocês se divertirem com a internet na MC Sem Miséria. Para vocês fazerem um cartão de uma forma bem simples e já sair aí se divertindo, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer um... Vamos passar uma vergonha aí correndo que eu sou péssimo no X-Racing. Eu acho legal mesmo. Vou passar uma vergonha aí só para não falarem que não funciona. Então, olha aí. Estamos aí com o nosso joguinho funcionando. MX Sem Miséria funcionando na HDMI. Tudo bacaninha, hein, galera? Olha, eu falei que ia passar vergonha até que não está tão ruim. Aí, para quem não sabe, esse X-Racing aí é um jogo que foi disponibilizado aí. Ele foi um dos participantes da última MS X-Dev. Então, está aí. Olha, um joguinho aí e já estamos começando. Rapaz! Eu achei que ia passar vergonha. Me dei bem. Isso aí, galera. Abraço!